Muito bem, pessoal. Começamos então a nossa aula de hoje. Vamos fazer uma revisão da última aula que nós tivemos. Na última aula foi muito conteúdo, eu já comentei isso aqui com vocês. E a gente vai rever só a parte de codificação da nossa aplicação, que eu acho essencial e um dos pontos mais importantes. Como a gente tem todas as aulas gravadas, toda aquela parte conceitual vocês podem ver nos nossos conteúdos anteriores. É só pegar a nossa playlist e vocês podem ver por lá. E aí eu vou aproveitar esse momento só para a gente poder revisar o ciclo de vida e a parte essencial da nossa codificação. Antes de nós iniciarmos aqui, nós tivemos um probleminha e eu quero mostrar para vocês o que eu fiz. Agora a aplicação já está rodando, olha, vocês veem que já está rodando. O que acontece? Aqui com o Eclipse, com o Eclipse aberto, o que pode acontecer é que numa eventual falha em termos de servidor, o que eu costumo fazer? Eu costumo fazer o seguinte, isso é um recurso que o Eclipse me oferece e que eu utilizo, que é o seguinte, quando eu percebo qualquer instabilidade em termos de servidor de rede, o que eu faço? Eu venho aqui no projeto, olha, está aqui o nosso projeto estoque, eu clico com o botão direito em cima do projeto e o Eclipse me oferece uma opção aqui chamada, ou melhor, desculpem, não é aqui, é aqui. Nesse project aqui, no menu project do Eclipse, eu tenho essa opção clean. Quando eu faço esse clean, ele pede para eu selecionar o projeto, porque eu tenho vários aqui, olha, então ele fala para mim assim, qual o projeto que você quer reconstruir? Eu vou selecionar o nosso projeto estoque. Quando eu coloco esse clean, olha só, ele vem aqui embaixo, nesse caso ele fez muito rapidamente, ele reconstrói todo o projeto. Inclusive, eu acho até interessante, olha, ele já fez o reload, né? Eu acho até legal fechar o tomquete, fecha o tomquete, o tomquete agora está parado. Aí você vem aqui novamente no project, clean, seleciona aqui o projeto estoque, clean, e ele reconstrói. E essa reconstrução do projeto, ele faz toda a verificação das dependências que foram criadas, né? Uma outra coisa que eu também faço, um outro processamento, um outro procedimento de limpeza, digamos assim, de reconstrução, é no que diz respeito ao nosso tomquete, que é o nosso web server. Eu tenho duas opções. Quando eu clico com o botão direito, em cima do nosso web server, o tomquete, o nosso serverless container, né? Que é o tomquete, eu tenho essa opção clean aqui, olha. E ele também faz o mesmo procedimento, olha. Limpa todos os recursos do servidor. Então, clean. E fala, olha. Todo o seu projeto vai ser republicado, então eu dou um ok para poder confirmar. Ok. E ainda uma última coisa que eu faço, eu dou um clique com o botão direito, novamente em cima do servidor web, e eu tenho esse Clinton Cat Work Directory. Ele limpa todo o diretório de trabalho. Então, eu clico aqui, olha. Ok, olha. Todo o diretório de trabalho, toda a aplicação, ele vai limpar. Ok. Agora sim. Agora eu subo o servidor. Quem está pegando só essa aula gravada, eu estava com um problema aqui anteriormente. Quando eu fiz esse procedimento, aí a aplicação subiu. A aplicação não estava querendo subir, aí eu fiz esse procedimento, a aplicação subiu. Eu não mexi em nada no código e a aplicação subiu. Isso é eventualmente alguma coisa que pode acontecer com o servidor. Agora que ele subiu, eu, inclusive aqui, localmente, para poder executar aqui dentro do Eclipse, se eu clicar com o botão direito em cima do meu projeto, Stock, cliquei com direito. Se eu vim aqui em Run As, eu tenho uma opção aqui chamada Run On Server. Ele vai executar aqui dentro. Aparece aqui essa janela de diálogo, eu venho aqui em Next, só para confirmar que ele vai configurar o Stock. Eu clico em Finish. Ele tenta executar aqui, só que aqui ele não coloca o URL completa. Eu tenho que colocar a rota, que é produtos, barra, nuvem. Eu vou falar um pouquinho, daqui a pouquinho eu vou falar sobre essa rota que eu estou adicionando aqui. Para ele poder rodar. É a rota inicial. Ele vai gerar a página inicial do projeto, que é essa aqui. Então, eu vou fechar aqui essa anterior. Mas, eu não gosto de rodar por aqui. Normalmente, eu fecho aqui e executo lá no nosso navegador. Eu venho aqui no navegador e executo aqui. Então, só para aproveitar e já comentar sobre a questão da rota, só para poder relembrar vocês, o que acontece. Olha, aqui na nossa apresentação, que eu compartilhei esse material com vocês lá no Classroom. Olha só. Eu, quando faço essa requisição, eu disparo o meu Spatuler Servlet. Isso aqui, dentro do nosso projeto, nada mais é do que a aplicação ter o pontapé inicial nesse App Initializer. Esse App Initializer, essa classe aqui, é que dispara toda a classe Abstract, Annotation, Config, Dispatuler, Servlet e Initializer. Que é esse carinha aqui. Aí, ele vem aqui no WebConfig. Ele trabalha com esse WebConfig aqui. Ele faz toda a configuração Web. E aí, depois, ele vem no nosso controlador. Então, ele vai trabalhar com o mapeamento a partir do controlador. O controlador está aqui. Controller, Produtos Controller. Eu sempre gosto de relembrar, porque isso aqui é, digamos assim, é o ciclo de vida da nossa aplicação. Então, aqui a gente tem o nosso mapeamento, olha. Produtos Barra Novo. E aqui, eu também tenho o Produtos Barra Novo. A nossa classe Produtos Controle. Então, inicialmente, quando eu vou digitar lá na URL o nome do meu projeto, Quando eu executei lá naquele Run Server, vocês lembram que ele só montou o seguinte, ele só montou aqui o local roxo, 80, 60, story. Eu acrescentei a rota inicial da aplicação, que é o Produtos Barra Novo. Que é exatamente essa rota aqui, olha. O Produtos Barra Novo. Que está dentro do pacote Controller, da nossa classe Produtos Controller. Quando eu faço isso, ele, a minha aplicação, intercepta essa rota e executa o método novo. E o que o método novo faz? O método novo, ele executa isso aqui, olha. Ele retorna da pasta Produtos, que está aqui dentro do Templates, olha, dentro de Recursos, Resources, Templates, a pasta Produtos e o arquivo é o cadastro produto.html. Ele devolve isso, ou seja, ele retorna. Ele retorna o que? O HTML. Que é isso aqui. Essa é a nossa paginazinha simples aqui, olha. A gente explicou bastante na aula passada. Então, quando eu dou Enter aqui, olha, ele retornou essa página. Agora, quando eu faço uma interação aqui dentro, se eu clicar no salvar aqui, por exemplo, qual é o mapeamento que ele vai tentar localizar? Continua sendo da rota barra Produtos barra Novo. Só que desta feita, ele não vai executar mais o verbo GET, aqui no Produtos Controller. Olha, porque esse mapeamento aqui, olha, ele está sendo um mapeamento cuja requisição é do tipo GET, inicial. Só que agora, quando eu clico nesse botão salvar aqui, olha, ele vai executar sobre o método POST. A requisição vai ser o método, vai ter o método POST. E isso não é uma tecnologia só do Java, do Spring, que é essa tecnologia, Spring que a gente está utilizando. Qualquer tecnologia trabalha assim, com essa parte de roteamento. E aí, a rota é a mesma. Só que agora o método que será executado é o cadastrar. E no método cadastrar, o que ele vai fazer? Ele vai executar isso aqui, olha. Esse método. E nesse método, aqui, olha. Se a gente pegar o nosso mapa aqui, olha. O que ele vai fazer? O procedimento é o mesmo. O controlador vai chamar o Vue Resolver, vai montar a nossa Vue e vai devolver aqui para o nosso navegador. Ele vai devolver o quê? Vamos lá. Agora a gente entra nesse procedimento aqui, olha. Então, se eu clicar aqui, salvar. O que acontece? Olha, eu não informei nem o SKU, nem o nome, nem a descrição. Então, no nosso HTML aqui, olha. Dentro do nosso HTML, cadê o nosso HTML? Dentro do nosso HTML, quando eu faço o Submit, clico em salvar, o que ele faz? Olha, o método post, o que ele vai fazer? Ele vai retornar um objeto chamado produto. Esse objeto produto, ele vai passar todos os meus names aqui, olha. Que, na verdade, não é o name, é o field. Você vê que eu não tenho mais o name, está vendo? Eu não tenho mais a propriedade name. Eu tenho o ID, né? Mas eu não tenho o name. Agora, o name foi substituído pelo TH dois pontos field. Esse TH do time leaf, que é o conteúdo que eu mostrei na aula passada. Aquela parte conceitual. E esse field aqui, field SKU, field Nome, field Descrição. Esses nomezinhos aqui, são referências ao objeto produto. E aí, o que acontece? Aqui no nosso código, olha. Vamos pegar aqui no Produtos Controller. Observem que quando a gente submete a nossa página pela primeira vez, a gente já passa o produto, o objeto produto. Quando eu exibo pela primeira vez o nosso HTML, ele já monta o objeto. E quando eu venho aqui, quando eu clico no botão gravar, o que ele faz? Ele faz o seguinte, olha. Receba os dados do produto e faça para mim todo esse procedimento aqui. Deixa eu dar um enter aqui para poder ficar melhor para vocês visualizarem. O que eu passo para o método cadastrar? Entre parênteses aqui, são os parâmetros. Quais são os parâmetros? Em primeiro lugar, o primeiro parâmetro é o objeto, o produto. Em segundo lugar, é o result, da classe Bind Result, que vai me permitir fazer uma validação. Eu passo o model, eu passo o attributes, que vai me permitir fazer o redirecionamento da página. E aí, o que acontece? Como eu tenho linkado aqui o objeto produto, eu posso fazer automaticamente uma verificação do resultado. Result.result.result, como é que eu sei se há algum erro? Por quê? Porque esse result, aqui, esse Bind Result, ele está associado àquelas anotações que eu defini lá na minha classe com relação à validação. Então, aqui na minha classe produto.java, olha, eu tenho aqui as minhas propriedades, SKU, nome, descrição, isso aqui é da minha classe, que agora passam a estar associadas, vou salvar tudo aqui, com o meu HTML. O mesmo SKU, nome, produto, é o que eu faço referência aqui no meu HTML, por meio do field. Então, o que acontece? Essa validação, ela é automática, é uma validação que eu já amarrei aqui. Eu digo assim, esse SKU, ele só vai passar na validação se ele não for branco, se ele não estiver em branco. Se estiver em branco, associe uma mensagem chamada SKU obrigatório para o message. E esse message está onde? Opa, esse message aqui, ele vai ser passado lá no nosso HTML. Aqui, olha. Cadastro produto do HTML. Eu passo ele aqui em cima. Eu expliquei na aula passada para vocês. Eu faço um FOR, e eu verifico todos os fields. Quando eu detectar algum erro, referente aos meus, as minhas propriedades do objeto produto, ele vai pegar a mensagem associada e vai lançar aqui no HTML. É por isso que ele pendurou todas essas mensagens de erro aqui. Se eu informo o SKU e clico no salvar, desaparece essa mensagem aqui, de SKU invado. Já desapareceu. Por quê? Porque ele já não pega mais isso aqui. Ele já não vai pegar mais esse erro. Por quê? Porque o SKU já não está mais branco. E a mesma coisa vale para o nome, vale também para a descrição. Simples assim, pessoal. Simples assim. E aí, voltando aqui no controle, quando não há mais erro, ou seja, se eu preencher todos os campos, direitinho, se eu clicar aqui no salvar, olha, os erros não vão aparecer mais. Pelo contrário, o que vai acontecer agora é uma mensagem em produto salvo com sucesso, que é a mensagem que eu disparo aqui, abaixo. Se ele passar dos erros, opa, ele vai exibir essa mensagem. E de quebra, aqui na console, eu ainda mando esse system.out.println, está vendo aqui? Eu mostro aqui o SKU, que foi digitado. Esse SKU, a A1 representa o quê? Ao meu GET SKU. Esse método GET, olha, vocês se lembram, segurei a tecla contra, dei um cliquezinho aqui no GET, está aqui, é a forma com que eu tenho de retornar o valor da minha propriedade. Eu não consigo, aqui no meu controle, colocar simplesmente produto.sku, eu não consigo. Por quê? Porque está encapsulado. Aqui na minha classe, é uma classe privada. Então, eu só consigo obter por meio de um método público chamado GET SKU. E se eu quiser alterar, eu tenho que usar o SET SKU. Isso aqui eu já comentei em aulas anteriores com vocês. com isso, eu consigo imprimir aqui para poder sair na console. E o mais importante é esse redirecionamento por meio desse redirect que eu faço aqui, barra produtos, barra novo. Ou seja, eu jogo novamente a página. Eu retorno com a página. Só que agora ele vai retornar sem os erros que ocorreram. com os campos, com a tela toda em branco e simplesmente com uma mensagem que eu atribuía aqui para a mensagem. Aí aqui viria toda a lógica de minha aplicação. Eu ia salvar no banco de dados, todos os meus dados e tudo mais. Está ok? Então, esse é o ponto que eu queria, que eu quis assim, revisar com vocês e que faz parte desse ciclo de vida aqui, da aplicação. Que inclusive, nessa transparência, eu mostro ponto a ponto. Todos esses itens que eu mostrei na aula passada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu explico todos esses passos aqui. É feita a requisição, que é redirecionada o Dispete e o Receiver, obtém-se o mapeamento no item 2. No item 3, eu verifico. este é entregue ao controller, o mapeamento que eu interceptei, que passa para o model, onde, entre outras coisas, eu posso salvar no banco de dados, tudo mais. O model retorna o nome da view e também os dados, referentes à mensagem que eu atribuí, seja de um erro ou de um sucesso, retorna para o Dispete e o Receiver. ele encontra a view e ele monta o nosso HTML. Passa os dados para a view. A view é renderizada pelo template engine, que no nosso caso é o time leaf, onde ele vai reconhecer aquela tag TH e tudo mais e ele retorna, o time leaf retorna o nosso HTML para o navegador, que é tudo isso que vocês viram aqui acontecer. Então, isso transforma-se em uma receita de bolo. Eu quero criar agora um cadastro de cliente para a minha aplicação. O que eu tenho que fazer? Eu posso até mesmo definir uma outra rota aqui, nesse mesmo projeto, criar uma rota stock barra clientes barra novo. O que eu teria que fazer? Eu teria que vir aqui e fazer o seguinte. Vamos lá. Lá no meu controlador, eu vou criar um clientes controller. E nesse clientes controller, aqui, eu vou colocar aqui, clientes barra, cadastro cliente. E aí, eu vou criar uma pasta aqui, no template, chamada cliente. aqui, vou chamar de cadastro cliente.html, aqui, vou desenhar uma telinha para o meu cliente. Aqui no model, eu vou criar uma classe cliente.java. Essa classe cliente.java vai ter as propriedades do cliente. Isso aqui é a propriedade do produto. SKU, nome e descrição. Eu vou ter aqui do cliente, código do cliente, CPF, nome, endereço, WhatsApp, telefone, celular. E aqui dentro, eu vou desenhar o meu HTML, cadastro cliente. E é só isso, gente. E aí, quando na minha aplicação, eu submeter aqui, e colocar aqui, no lugar de barra produtos, barra novo, colocar barra clientes, barra novo, vai funcionar. aí eu posso criar todas as telas no meu projeto, usando esse procedimento. E aí, o que vai faltar? Vai faltar eu aprender como, dentro do controle, desenvolver todas as minhas regras de negócio. Gravar no banco de dados, fazer um cálculo, alguma coisa assim. E aí, para também não ficar tudo aqui dentro do controlador, a gente cria futuramente uma classe de serviço, que é mais conveniente deixar essas regrinhas na classe de serviço. Simples assim. E aí, a nossa aplicação já está no ar, já está rodando, já está funcionando. Está ok? Então, essa foi assim, uma revisão da nossa aplicação, do ciclo de vida, de tudo o que acontece. e eu dei aqui um, passei para vocês as orientações de como a gente faria para criar novas telas, novos formulários, dentro dessa lógica da nossa aplicação. E toda a tecnologia trabalha com esse tipo de ciclo de vida. Está bom? Vou parar a gravação por aqui. Vou parar a nossa gravação aqui. E aí, a gente volta para a gente poder conversar mais. para poder tirar as dúvidas. Está bom? Estou encerrando por aqui. A gente volta. A gente volta. A gente volta.